Aproveito para enviar um grande abraço para o Elivelton Rubro Negro brilhado, que o canal tenha muito sucesso, que vocês continuem fazendo um belo trabalho, galera Rubro Negra, possa se inscrever aí no canal, e isso é muito legal, valoriza muito o trabalho. Um grande abraço aí, saudações. Fala galera, fala nação Rubro Negra, sejam todos bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Galera, para começar já com o pé na porta, começar bem esse vídeo aqui, antes de passar as notícias para vocês aí, falar da fala do Marcos de Braz, dizendo que o Flamengo vai contratar, que o Flamengo precisa contratar, falar do próximo jogo também entre Flamengo e Macaé, problema na transmissão aí, torcida revoltada com o Flamengo, vou explicar detalhes, o Flamengo se pronunciou, o Flamengo foi alvo de ataque de hackers, a gente vai falar muito sobre isso, o próximo jogo do Flamengo é sábado contra o Macaé, mas eu não posso começar esse vídeo aqui de outra forma, se não falando do Natal do Rubro Negro, que é Rubro Negro, o Raiz está ligado no que eu estou falando. Hoje, dia 3 de março, é aniversário de ninguém mais, de ninguém menos, do que o nosso rei, o nosso Arthur Antunes Coimbra, o nosso rei de Quintino, o galinho Zico, é isso mesmo, Zico hoje, fazendo aniversário, quero pedir a vocês que deixem nos comentários aí um feliz aniversário ao Zico, ao nosso eterno rei aí, o rei que deu tantas alegrias à Nação Ombro Negra, que representa muito bem a Nação Ombro Negra, é um exemplo de profissional, isso aí, sem palavras para ele. Galera, vamos lá, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez de volta ao canal aqui, vamos estar atualizando vocês aí das últimas informações do Flamengo, Flamengo que venceu o Nova Iguaçu, a tabela de classificação serve um pouco até cansado botar aqui, porque só houve esse jogo, foi o único jogo até o momento, o jogo do Flamengo, então o Flamengo venceu o primeiro colocado, mas só houve esse jogo. Hoje tem o complemento da rodada, o próximo jogo do Flamengo é sábado contra o Macaé, às 18h, e aí, cara, falar do jogo de ontem assim de forma reduzida, eu, sinceramente, não vou aqui ficar a garotada assim, a garotada está se esforçando, querem mostrar serviço, mas o jogo muito abaixo, jogo fraco, assim, tirando o gol, que foi um puta do golaço, o último lance do jogo praticamente, o garoto Max acertou uma patada, um golaço, o gol foi tão bonito que eu vou chamá-lo de Gerson. Então, para mim foi um jogo muito abaixo, como eu falei, a garotada está querendo mostrar serviço, mas muito abaixo, jogo ruim, eu, sinceramente, senti falta até de me estressar com aquele Flamengo, quando está ali perdendo vários gols e tal, alguns jogadores jogando mal, eu senti falta disso ontem, mas, enfim, a garotada merece mais oportunidades para vir dar sequência a esse trabalho, o que eles já fazem na base, para isso vai precisar mesclar jogadores com mais experiência, como o próprio Hugo Moura, que deve ser relacionado, pode até jogar no próximo jogo contra o Macaé, o próprio Michael deve jogar sábado, entre outros jogadores que possam estar vindo fazer essa mescla para dar um pouco mais de confiança aos jogadores da base, só ressaltando, são jogadores muito jovens, precisam realmente de um respaldo. E sobre o Bruno Viena, o zagueiro também, que a gente vem falando nele aí, a gente não tem informação ainda, é bem provável que ele fique até de fora do próximo jogo contra o Macaé, tá, galera? Ele não jogou o jogo de ontem porque não teve tempo hábil para ele regularizar a documentação dele de trabalho aqui no Brasil, por isso ele não jogou. E até este momento parece que não vai dar tempo realmente dele jogar nem contra o Macaé, pode ser que ele fique para estrear já na terceira rodada. Vamos aguardar eu vou estar passando mais detalhes para vocês sobre isso. E sobre o jogo de ontem foi isso, muita emoção do garoto Max no investiário, chorou muito depois do jogo, né? Depois que o árbitro encerrou ali, ele desabou em lágrimas, merecido. Eu fico feliz para caramba quando eu vejo um garoto alcançando os seus sonhos ali, fazendo um gol no Maracanã, no maior palco do mundo, vestindo um monte sagrado. Isso é muito bom. Vamos lá, galera. Vou falar aqui agora sobre os problemas da transmissão. Antes de pedir a vocês para dar aquela moral, não esquecer do like aí, se inscrever no canal para estar me ajudando aqui, tá? Peço a vocês que fortaleço aí, porque se você não deixa o seu like, ou o YouTube entende que você não gostou do vídeo, no próximo vídeo que eu postar ele não vai te notificar. Você deixa no like, ele entende que você gostou, e no próximo vídeo ele vai te enviar a notificação, valeu? Vamos lá. O Flamengo teve muitos problemas com a transmissão de ontem, principalmente na Flá TV+, que é a TV por assinatura do Flamengo para esse estadual. E aí o Flamengo emitiu uma nota ontem, depois do jogo, dizendo sobre os problemas, alegando que foi vítima de um ataque de hackers. Isso mesmo. Minutos antes da transmissão do jogo, não do pré-jogo, mas sim da bola rolar, o Flamengo sofreu uma série de ataques de hackers, e o Flamengo veio, se pronunciou, disse que já tomou as providências, que está buscando os meios legais para tentar identificar os autores, que foram muitos, mais de 900, pelo que foi apurado até o momento. E aí a nação rubro-negra ficou revoltada, muita gente reclamando do acesso, que estava precário, que estava difícil, que não estava conseguindo acessar o site direito, perdeu uma boa parte do jogo. Então isso tudo gerou um grande caos, um grande problema. E aí, já aproveitando o gancho para falar sobre transmissão, muita gente falou de suas regiões. Ah, na minha região, ah, no Ceará, não vai passar na Record. Galera, isso não é diretamente, como que eu vou dizer, não é culpa do Flamengo. A emissora que comprou o direito de transmissão é que fazem essa questão de colocar o jogo em TV aberta para certas regiões. Aí em outras regiões a gente decide manter a novela. Isso é um problema, isso é uma coisa que a Record, que, diga-se de passagem, deixa muito a desejar na transmissão, narrador muito fraco, na minha opinião. A gente reclama muito da Globo, mas a gente sabe que a Globo, nesse ponto, meu irmão, ninguém ganha ela, infelizmente. Então, sobre a questão da transmissão, isso aí é um problema da emissora que faz a grade local ali de cada região. Então, infelizmente, o Flamengo, nós, torcedores, a gente fica à mercê da Record, infelizmente. Então, o próximo jogo, por exemplo, muita gente perguntando o jogo vai ser transmitido no Premier? Não, galera, não tem Premier no estadual esse ano. Não tem, tá? É a Flá TV+, que é a TV por assinatura do Flamengo. A Record, só que esse jogo de sábado não terá transmissão da Record, porque o horário das seis é um horário alternativo. O horário que terá transmissão da Record vai ser nove da noite no sábado. Então, quem quiser assistir esse jogo de sábado, só por assinatura na Flá TV+, ou nas TVs por assinaturas Sky, Oi, Viu, cada região tem um pacote lá que a Record fez uma negociação com essas TVs para poderem ser vendidas. Então, infelizmente, vai ser um perrengue também esse ano na questão da transmissão. Por isso que eu falo para vocês sempre. Faça um Instagram, para você assistir lá no meu Instagram com imagem legal. Fique ligado aqui no canal, ative o sininho. Todo dia, antes do jogo, eu trago um vídeo aqui com o Instagram que vai transmitir e com o site que transmite também para vocês ficarem ligados. Eu estou sempre alertando, então vamos ficar atentos. Galera, vamos lá. Próximo jogo do Flamengo, como eu falei, sábado contra o Macaé, 18 horas. E vamos falar aqui agora de dois jogadores que podem estar deixando o Flamengo aí. Um é o lateral João Lucas, o Cuiabá. Está tudo muito bem encaminhado para acertar a transferência do lateral direito João Lucas. E também eles querem um lateral esquerdo René, isso mesmo. René, que é a reserva ali do Felipe Luiz. O Cuiabá já está tudo bem, tudo muito bem encaminhado sobre a questão do João Lucas. E o René, eles estão tentando a negociação. O Cuiabá que tem aí um, vamos dizer assim, um valor de 600, é de 60 milhões de reais para fazerem negociação. O Cuiabá que precisa se reforçar. Então, tudo muito bem encaminhado com o João Lucas. E eles tentam também a contratação do lateral esquerdo do René do Flamengo. E já aproveitando o gancho para falar de contratação, Marcos Braz deu uma entrevista ao canal do Rico Peroni falando sobre negociação, sobre apresentação do Rafinha, quando vai acontecer e tudo mais. E ele falou exclusivamente de contratações. Segundo Marcos Braz, o Flamengo vai contratar sim pontualmente. O Flamengo precisa contratar sim pontualmente. Principalmente esse ano que vamos sofrer muito com as comunicações para a seleção. E aí, ele falou sobre essas contratações. Por outro lado, a torcida vem pedindo alguns nomes. O próprio nome do Edenilson, lá do Internacional, que joga muita bola, chamou atenção aí no último campeonato brasileiro. A torcida não parou de pedir a contratação do Edenilson. Outros nomes que são falados são sonhos de consumos do Flamengo é a questão do Marinho, do Santos, e também o Soteu. O Flamengo, como disse o Marcos Braz, precisa contratar pontualmente porque vai sofrer durante as convocações. Só que aí eu vou alertar vocês de uma coisa. Vou passar aqui a minha visão. A questão do Flamengo é a seguinte. Goleiro, a gente está bem servido. A gente tem o Diego Alves, o Nenega. Na zaga, para mim, está tranquilo. A gente tem dois grandes jogadores. Na verdade, a gente tem o Arão como zagueiro agora. A gente tem o Arão, a gente tem o Rodrigo Caio, o Gustavo Henrique provavelmente vai seguir no Flamengo. Ele ganhou confiança. A gente tem o próprio Natanho Noga que vem jogando muito bem. Tem o Bruno Viena recém-chegado na zaga. No gol na zaga, para mim, são setores que não precisam se reforçar. Lateral direito, a gente tem aí a eminente chegada do Rafinha. Dentro de embrega ele vai estar sendo apresentado. A gente tem o Mateuzinho ali jogando bem. E o próprio Ígela. Na lateral esquerda, a gente mesmo perdendo o Renan, a gente pode ter aí o próprio Ramon da base. Talvez o Flamengo precise se reforçar na lateral esquerda, mas não é um setor assim que eu diria olha, o Flamengo está desesperadamente precisando contratar. O meio campo, cabeça de área, acho que está tranquilo. Tem o Esquilharão, Gerson, Thiago Maia, tem a garotada aí, tem o próprio João Gomes surgindo muito bem em todos os jogos que entra, entra bem. Então tem uma garotada muito boa. Do meio do campo do Flamengo para frente é que está o problema que está a questão. Na minha opinião, o Flamengo precisa contratar jogadores para a posição do De Arrascaeta e do Everton Ribeiro. E talvez, talvez, para o ataque. Apesar da gente ter o Bruno Henrique, a gente ter o Gabigol e o próprio Pedro, né? E também tem o Rodrigo Muniz que desperta muita expectativa aí da parte da diretoria do Flamengo. Acho que o Flamengo precisa contratar sim, mas seria um meio campo. Como eu falei para vocês, volto a afirmar, o Flamengo do Marcos Braz disse que precisa contratar, que eles vão contratar e estão de olho no mercado. Só que o Flamengo a gente sabe também é muito cirúrgico. A torcida, por um lado, pede jogadores. Na minha opinião, o Edenilson, 31 anos, já um pouco velho. O Flamengo já descartou a possibilidade de negociar esse jogador. Marinho e Soteudo são sonhos da torcida, né? A gente queria ver muito algum desses jogadores. Claro, se o Vitinho e o próprio Michel fossem dispensados, a gente poderia pensar assim na contratação do Soteudo e também do Marinho, mas o Flamengo precisa mesmo de um jogador um meia de ligação, um cerebral, como a gente fala no futebol moderno, um cerebral como prova de Arrascaeta para poder fazer o time jogar. A gente vai ficar ligado assim que a gente tiver novas informações. O Marcos Braz na entrevista falou que precisa contratar, mas não situa nomes. Volto a ressaltar sobre os jogadores Soteudo, Edenilson e o próprio Marinho. não há negociações. Já houve interesse do Flamengo no Marinho, no Soteudo, mas por enquanto não há negociações. A gente vai ficar ligado e assim que a gente tiver novas informações eu vou estar passando para vocês. Valeu? Galera, é o seguinte, deixa eu mandar um alô aqui para a Helenice Flora que comentou no último vídeo, a Maria Luíza, o Arquiliano e o parceiro fechamento, Arthur Lopes também, Danilo Pedra comentou aí no último vídeo, o Bartolomeu lá de Petroleira Pernambuco, Robson Almeida, Marcos Rodrigues e o Lucas Santos. Esses foram os que comentaram no último vídeo aí. Galera, grande abraço a todos, não esqueçam de explicar e compartilhar esse vídeo, ficar ligado que ainda hoje a gente pode voltar aqui com mais algumas notícias para vocês. Valeu? Agora eu fui, um grande abraço a todos, saudações rubro-negras, salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação! Um grande abraço a todos. Tchau! 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 Tchau!